É véspera da escuridão perene, quando a praga de inverno refobre as cimeiras fraturadas com seu manto sempiterno. Eis que o horror vermelho desperta com sua legião para toda esperança assolar na invernal estação. E expõe as cascas frígidas das vítimas desmembradas, enquanto os tinhosos entoam músicas endiabradas. Atacar esses altares pode prover uma grande recompensa. Mas atacar o altar errado pode ser pior do que se pensa. Esses prêmios dão a braça de inverno novo frescor, e os habitantes tentam fazer a alegria se sobrepor. Então acomodam-se na cama para dormir sem medo. Alheios ao horror vermelho que avança em segredo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL